Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui nesse canal Especialmente feito pra você, né? E hoje estamos na correria, estamos nas últimas horas para a virada do ano Para o ano que vem, para 2022, né? Hoje é dia 31 e eu vou fazer um bolo pra levar lá pra casa da minha avó Pra comemorar o ano novo, a virada do ano novo, então eu vou levar pra lá e vou fazer aqui E decidi gravar pra vocês, passo a passo do bolo pra mostrar pra vocês E se der pra mostrar me arrumando, também vou mostrar pra vocês, né? Mostrando lá as coisas, as comidas, o que der pra mostrar pra vocês eu vou mostrar Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, ainda vou agitar meu cabelo, porque meu cabelo tá seco assim Só uso na causa, né? Tá seco, tá natural aqui, tá sem chapinha, ainda vou passar Mas eu vou gravar primeiro pra vocês, pra depois colocar a touca, né? Passar o chapinha e colocar a touca pra não ficar aquele horror de touca gravando aqui pra vocês, né, minha gente? Então, não esquece de se inscrever aí no canal, é muito importante pra vocês me ajudar Se inscreve aí no canal, minha gente, pra gente bater os 400 inscritos, ajuda esse canal, me ajuda Ajuda aí deixando um like pro YouTube também entender que você gostou do vídeo É muito importante Compartilha esse canal pra gente alcançar mais pessoas, né? Mais gente Por favor, compartilha Ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal E comenta aí a sua opinião, o que você está achando do vídeo É muito importante saber a sua opinião, né? Muito obrigada por você que deixa o like, por você que se inscreveu Por vocês que assistem o meu vídeo, que Deus abençoe vocês Que vocês passem essa vida do ano feliz, com saúde, com paz E que Deus abençoe E vamos iniciar o vídeo, né, minha gente? Minha gente Tenta aqui pra vocês Que isso aqui da minha unha, preto Não é sujeira não, pelo amor de Deus, tá, minha gente? Isso aqui da minha unha foi tinta preta que está na minha unha Eu lavei várias vezes e não sai Essa tinta preta de cabelo, entendeu? Não é sujeira não Não é sujeira, a minha mão tá limpa, né? Não foi do meu cabelo, quando pintei meu cabelo não Isso é tinta de outra coisa Aqui, minha gente, vamos ler aqui, né? A coisa do bolo, né? Tem que ter... Uma xícara de chá, né? 160 ml de leite 3 ovos e 2 colheres de margarina, né? Então cada massa vai ter que ser 6 colheres, 6 ovos, né? E o leite Então vou fazer logo o leite Né? Que eu vou bater logo as duas massas juntas Vou pegar o copo medidor Vou fazer o leite 260 ml de leite Mais... 200 não, né? 160 mais 160 ml de leite, né? No exemplo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seis colheres de margarina, porque cada um é três, né? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar isso aqui pra bater em velocidade alta, né? Por cinco minutos. Dá pra bater pra aqui. Por cinco minutos embaixo da alta. Minha gente, já bateu aqui por cinco minutos. Agora eu vou botar aqui, né? Pra assar esse burro. Já tá a forma untada amanhã, que eu tô aqui a forma com margarina e farinha de trigo. Aí agora eu vou colocar 180 graus, né? No fogo, né? Tem que apertar aqui, né? Tem que apertar, porque senão o fogo apaga, né? Que é o fogão do roncocô. E chegou aqui, minha gente, uma comprinha pro lar. Quem adivinha o que é? É, que a gente tava precisada muito precisada aqui em casa. Aqui em casa já tava precisando, já tava passando vergonha com duas panelas e uma sem cabo, minha gente. Isso mesmo, panela. Aqui, uma comprinha, duas panelatinhas. E chegou esse conjuntinho. Um, dois, três, quatro, cinco panelas. Ui, fica aí, minha filha. Essa daqui é até grande. Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra mostrar direitinho. Né? Tem que vir pra amanhã me auxiliar a abrir aqui. Vá, Maria. Coisa suas panelas que você ganhou, Maria. Já tava precisada, Maria. Agora, vai, você tem que vir com... Cadê o negócio da tampa? Vem em algum lugar pra colocar. Panela até boa, né, minha gente? Assim, do preto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pra colocar nas panelas, tá vendo? Não se sinustre. Logueirinha. Ganhou panela nova. Quanto foi isso aqui? 85, hein, esse conjunto. Era 90, a moça foi por 85, ó. Colocar agora, né? Nas tampas, né? Essa daqui é até grande, né, gente? Essa daqui... Ai, gente, que bom. Essa panelona aqui é muito boa aqui, ó. Tá precisando das panelinhas. Ó, que bonitinha essa daqui, minha gente. Pequenininha. Pequenininha pra fazer uns brigadeirinhos. Essa aqui é mais média, né? Ai, eu amei. Deixa eu dar aqui colocada, né? É bem facilzinho de colocar, né? Ó. Já colocou, distante colocou. Um negocinho da tampa, né? Mostrando pra vocês. E esperar agora assar o bolo. E aí eu vou começar no meu cabelo, né? A gente não tá muito tarde. E o recheio vai ser de prestígio, né? Eu vou rapar o coco ainda. Depois que eu terminar meu cabelo ainda, eu vou rapar o coco. Depois que eu rapar o coco, é que eu vou... Fazer o recheio que vai ser de prestígio, né? Vou tentar fazer, né? Porque eu tô sem rapador. Vou ver aí se tem. Enfim. Aí eu vou primeiro pro meu cabelo, que isso aqui demora tanto pra passar. Minha gente, já anoiteceu. Eu terminei agora o meu cabelo. Eu não vou mostrar pra vocês o meu cabelo, porque eu estou de touca, né? Só depois. Aí aqui, manhã, já rapou o coco, né? E esse barulho, minha gente, vê? Deixa eu ver se você escuta. Tá vendo? É da igreja, tá, minha gente? Na rua, daqui, porque tem uma igreja bem do lado aqui de casa. Aí, já rapou o coco. Eu vou fazer o recheio aqui de coco. O bolo aqui já saiu, né? Ele cresceu bastante, o bolo. Já saiu, já lavei as mãos de novo. E agora eu vou fazer o recheio de coco. Vou colocar esse coco aqui, nessa panela, né? E vou colocar um pouco de água. Pera aí, tá, minha gente? Pera aqui, mamãe. Pera aí. Pera aí, tá, vai. Que susto. Você deixou o fogo ligado, viu? Isso, eu deixei o fogo ligado, não. Você deixou um pouquinho. Um tempinho. Pronto, minha gente. Tá vendo que tá com água aqui, ó? Viu que eu deixei a água? Agora eu vou deixar ele aqui na água e secar essa água pra depois acrescentar os outros ingredientes. O leite condensado e um pouquinho de creme de leite. A gente já começou aqui a secar, né? Ó. Aí eu vou acrescentar o leite condensado aqui. Ó, já tá começando a secar. Não precisa deixar secar muito, não, sabe? Aí você acrescenta o leite condensado. E aí eu vou colocar agora um creme de leite pra também quebrar um pouco do doce, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, mesmo que se volta. Tá bom. Pra enfriar, né? Pra depois abrir o bolo, né? Olha a bagunça, minha gente Que fica do bolo Eu cortei pedaço de bolo e tudo Aí eu fiz uma caldinha com leite E botei leite condensado Aí eu vou molhar o bolo e rechear Aqui, porque já tá Assim, já é nove horas, minha gente E eu tenho que começar a me arrumar, pelo amor de Deus Vou me arrumar aqui, olha Deixa eu ver aqui, mamis Vou começar a molhar aqui o bolo, minha gente Pra rechear Eu vou começar a me arrumar aqui, olha 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 Feliz 2022, minha gente Já estamos na virada do ano Já viramos o ano Já estamos em 2022, né? Então, feliz ano novo pra vocês Com muito amor, com muito carinho Que eu tô desejando aqui pra vocês Que Deus abençoe vocês Sua casa, sua família De ter muitos anos de saúde, prosperidade Na sua casa, né? Já estou aqui na casa da minha avó Para comemorar o ano novo em família Trouxe aqui o bolo E aqui já está montada a mesa Aqui tá o bolo A gente botou esse grão no lado vermelho aqui Aqui tá o churrasquinho de carne O salsichão As asinhas e as coxinhas aqui Vai assar ainda, né, minha gente? Ainda vai comer O arroz Sala de maionese Vinagreto Feijãozinho de corda Aqui está a mesa Agradecendo a Deus Por Deus ter avançado a gente Por mais esse ano, né? Que se inicia E por essa mesa, né? E é isso, minha gente O que der pra filmar pra vocês Eu vou filmar A gente ainda vai comer o churrasquinho assado Né? E é isso Bom, minha gente Vou mostrar aqui As mulheres da casa, né? Porque aqui não tem vez, não Só tem mulher Só tem meu avô e Júnior Mas o resto é tudo mulher, minha gente Aí eu vou mostrar aqui Minha avó Fala um feliz ano novo, vó? Feliz ano novo Pra vocês todos Minha tia Anice Feliz ano novo Feliz ano novo, pessoal Eita, a cama embaçou Vai Feliz ano novo Feliz ano novo, pessoal Mames Dê seu feliz ano novo, mames Feliz ano novo Minha prima Jéssica Dá um feliz ano novo, Jéssica Feliz ano novo pra todos Aqui, minha gente Só é mulher, né? A gente vai aqui comer Né? E é isso, minha gente Vamos lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri